E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a L.P. E eu, a Cláudia. Hoje a gente vai gravar na... Pizzaria Brás. Vamos gravar aqui na Pizzaria do Brás. Do Brás não, só Pizzaria Brás, né? E vamos passar pra vocês o que a gente acha do lugar aqui. A entrada da pizzaria. A Cláudia, pra variar, vocês vão se acostumar com isso. Ela tá lá dentro. Ela não tem paciência de esperar. Aqui. Pessoal da pizzaria. Tudo bom? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Vou mostrar pra vocês. A gente costuma chegar bem cedo nos lugares. Então tá... A gente sempre vai no lugar vazio, né? Vamos passar a mostrar pra vocês o cardápio e o que a gente acha aqui do lugar. A pizzaria, forno a lenha. Pessoal, fazendo a pizza, os pizzaiolos. Dá um tchauzinho aí pra galera. E aí, galera. Pessoal, gente boa. Opa, tudo bom? E... Opa, salvezeira. Garçom ou metri? Garçom. Garçom? Valeu. Ah, essa aqui é a Iomara. Sempre que a gente vem aqui, a gente quer ser atendido por ela, sabe por quê? Porque sempre ela dá uma sobremesa pra gente de graça. Sempre. Já comi várias. Já comi mamão papaya. O que mais que tem de sobremesa? Tiramisu. Tiramisu. Qual que você indica? Qual que é que você mais gosta? Fundante de chocolate. Fundante de chocolate. Uma torta de chocolate belga assada no forno à lenha e servida com sorvete de creme. Aí fica bem cremosinha dentro. Aí, tá vendo? Que delícia. Vamos ver se sobra um espacinho pra gente experimentar. Tem que sobrar, né? A gente pediu uma entradinha aqui. Dona Rosa. Vem oito unidades. O que é que tem de recheio? É massa de pizza com? Com caponata. Com caponata. Pega uma aí. Vamos passar pro pessoal o que eles acham. Eu sei que tem berinjela. E abobrinha. Abobrinha. Com tomate. Tomate. Eu não gosto muito de berinjela. Eu vou experimentar, mas assim, se eu falar que é ruim é porque eu não gosto de berinjela. Então, não vai muito pela minha opinião. Tem que ir mais do que pela opinião da Cláudia, que ela gosta de berinjela. Tá bonita. Então, ela já tá elogiando. Vamos ver o que que ela acha. Tá bem quente, né? Acho que ela vai comer às oito. Não vai? Vai. E aí? É muito boa. E eu vou pôr um pouquinho de alho. Ah, então. Eles têm uns azeites aqui também, ó. Tem azeite de alho, azeite de pimenta e o azeite tradicional. Você tá pondo qual azeite? Pus de pimenta, né? Pus de pimenta. Mas não é forte, né? Você já comeu desse azeite outra vez, outra vez e ele é suave, não é? Mais ou menos. Eu também não gosto muito de azeite de alho, eu sou meio fresco pra comer, né? Mas... E aí? Ficou melhor com azeite ou sem? Tá bom dos dois jeitos. Bom, uma das pizzas que a gente pediu foi meia mozzarella, meia quatro queijos. Vai ser inevitável a comparação com a pizza que a gente comia em São Paulo, né? Lá em São Paulo a gente costumava ir muito na 1900. Eu peguei aqui a de quatro queijos, acho que podia ter vindo um pouquinho mais de quatro queijos. Boa noite, com licença. Um pouquinho mais de gorgonzola. Mas a pizza tá boa, tá bem equilibrada, dá pra sentir o sabor de todos os queijos. Achei só que a bordinha da pizza aqui, ela podia estar um pouco mais assada. Mas a pizza é muito boa, a gente recomenda a pizza pra vocês.